Menina, são quase meia noite e eu tô aqui desabafando nos stories do Instagram, né? E vamos lá fazer um vídeo aqui pro meu canal também, porque é necessário. Hoje eu vou desvendar pra vocês o verdadeiro sagrado, sabe? Mas eu não vou desvendar o sagrado falando de orô, nem nada do tipo. Hoje eu vou desvendar o sagrado do povo do Candomblé, sabe? Que não entendeu de fato o que é o sagrado, sabe? Porque as pessoas não entendem, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei o que que passa na cabeça do povo de Candomblé. Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o E. Soares, vai passar a conhecer agora. Se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve, entendesse? E também já deixa o seu like nesse vídeo, porque é um vídeo de muito interesse para toda a população, sabe? E deixa um comentário aqui também. Se você quiser me xingar, você pode me xingar, porque eu também não tô nem aí. É... Talvez esse vídeo aqui vai me fazer destruir na internet, mas também ele vai... Talvez ele me faça levantar, eu não sei o que vai acontecer de fato. Mas eu preciso falar, né? Eu passei... Eu falei lá numa publicação minha que eu passei um tempo desacordado. Mas o Wesley voltou. Né? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber antes de entrar pro Candomblé. O povo de Candomblé é o povo mais desunido do mundo. Na realidade, não é desunido. Eles se unem. Mas só se unem pra falar mal dos outros. Entendeu? Ai, Wesley, mas por que você tá falando isso? Eu fiz um projeto e eu postei lá no Instagram, né? O Candomblé do Bem, se você não viu o vídeo anterior, né? É... Eu vou deixar aqui um print, né? Do perfil do Instagram. O Candomblé do Bem. É... Que é um projeto com a finalidade de ir visitar presídios, orfanatos. Pessoas que precisam de... Ir visitar pessoas que precisam de... Esse vídeo eu não vou editar, tá? É... No caso, ir visitar pessoas que precisam de ajuda, precisam de carinho, de amor, de solidariedade. E simplesmente as pessoas não estão vendo o meu projeto. Sabe? Porque o povo é desunido, né? É... O povo só se une. Sabe pra que o povo se une? Pra ir lá pro fervo dos espíritos pra falar mal da casa do alheio. Mas o povo não se une pra poder fazer um nada de diferente na vida do povo. Né? Eu postei um vídeo no meu Instagram de um áudio maiá lorixá falando sobre as pessoas, né? Porque ela tem um filho preso. Foi preso por tráfico de drogas, mas só que ele não era envolvido. Ele era motorista de caminhão e pegaram drogas no caminhão dele. E ele acabou sendo preso. Né? E foi daí que eu decidi criar esse projeto. Né? Postei um vídeo sobre... Daí a lorixá falando, né? Que lá no presídio o povo da igreja tava lá e tal, dando comida de graça e tudo mais. Né? Mostrando solidariedade pras pessoas. E eu propus ao povo de candomblé pra estar também junto comigo. Né? Levando solidariedade, carinho e amor. Não. Não. Ir pra cadeia não vai te fazer pegar o negativo. Porque você de candomblé, você sabe que você tem a caçar. Você sabe que você tem quiabo. Você tem pipoca. Né? Você sabe que você tem tudo isso. Tudo pra limpar o seu corpo da negatividade. Mas você não tá se importando com o próximo. E é por isso que a nossa religião tá aí. Cada vez pior. Mais mal vista. Né? Mas existem algumas pessoas que estão tentando fazer o candomblé. É... Limpar a imagem do candomblé. Pessoas como eu. Algumas pessoas estão tentando... É... Mudar essa visão da sociedade. Sabe? Mas o povo do candomblé não ajuda. Pois é. Não ajuda. Ontem eu postei um vídeo. Né? É... Que era um clickbait. Pra quem não sabe o que é clickbait. É... Eu postei falando que era uma coisa. Mas só que no conteúdo do vídeo. Era uma outra coisa totalmente diferente. Mas só que lá dentro do vídeo. Eu falei. Né? De fato o que que era. Né? Que era como conseguir 4 mil horas. Eu ensinei. Né? O que eu fiz. Que me ajudou. Que me fez crescer rápido. Rápido entre aspas. Porque por causa de depressão. Ansiedade. Eu parei muitas vezes de postar. Né? Se você for olhar aí. A... A quantidade de vídeos que eu tenho. A... Diferença de orar. De... De... Tipo assim. Ah. Eu postei um hoje. Um próximo. Só daqui a dois meses. Né? Se não fosse isso. Eu teria crescido muito mais rápido no YouTube. Né? Porque eu soube fazer. E eu fiz esse vídeo. Pra ensinar o que que eu fiz. Né? Porque ninguém fala sobre isso. E eu pedi pra galera compartilhar. Eu pedi pessoas pra que tem... Eu pedi pessoas me ajudarem a compartilhar. Pessoas que tem mais de 60 mil seguidores. Pessoas de candomblé. E as pessoas apenas me ignoraram. Sabe? Apenas me ignoraram. Sabe por que que as pessoas me ignoraram? Porque elas não estão pensando em limpar a imagem da religião delas. Elas não querem isso. Elas querem crescer. Porque se eu te fasse falar assim. Olha aqui ó. Minha linda. Toma aqui ó. 100 reais pra você fazer essa publicação. Todo mundo a quem eu pedi. Faria a publicação. Porque eles estariam ganhando. Entendeu? Sendo que ele não... As pessoas não estão vendo que quem ganharia mais. Mesmo que ajudando fazendo uma publicação que não mataria. Né? Quem ganharia mais só... Eram os nós. Né? O povo de candomblé. Né? Porque o vídeo era pra isso. Pra poder financiar o meu projeto. Né? O candomblé do bem. Eu tô tentando mostrar pras pessoas que o povo de candomblé é do bem. Mas só que o povo não tá querendo me ajudar. Aí eu te pergunto, meu irmão. Como é que a gente faz? Pouquíssimas pessoas assistiram o vídeo. E eu mostrei lá no meu Instagram, né? A diferença. O que que é normal de um vídeo meu? Esse vídeo aqui provavelmente vai pegar muita visualização. Porque... É aquilo, né? As pessoas não estão interessadas em ajudar. As pessoas estão interessadas apenas em saber, sabe? Estão pensando apenas no próprio umbigo, no próprio cu. É, pois é. É só nisso que as pessoas estão pensando. Porque os vídeos que estão aqui ajudaram milhares de pessoas. Milhares. Né? O meu canal aí tem, sei lá, 30 mil visualizações por mês. Né? Olha quantas mil pessoas foram ajudadas por uma coisa que eu produzi. Mas só que nenhuma dessas pessoas, né? As pessoas que me seguem. As pessoas que estão inscritas aqui no meu canal. Nenhuma. Nenhuma. Algumas. Né? Fizeram. Mas só que tá lá o vídeo lá caindo no limbo do esquecimento. Não me ajudaram. Não fizeram questão. E o negócio não é pra mim. Eu falei que eu não queria inscrito. Eu não queria like. Hoje eu quero. Porque hoje eu tô querendo. Se inscreve aqui no canal. Né? É... E as pessoas simplesmente ignoraram o fato de eu estar me propondo a ajudar. Né? Ajuda. Gente, o que que mataria? O que que te aconteceria se você clicasse no vídeo e deixasse ele rolando? Nada. O que que te... O que que faria pra você, né? De diferente na sua vida? Se você pegasse o link do vídeo e compartilhasse no seu Facebook. Nada na sua vida mudaria. Mas na vida de pessoas que estão dentro de orfanato. Dentro de presídios. Dentro de vários locais. Que estão precisando. Né? E eu não falo dentro de presídios as pessoas que... Assassinos, estrupadores. Não. Essas pessoas não merecem. Eu quero que morram. Né? Vão pra bem longe. Nego do Borel vai pro inferno. Né? Pessoas assim desse tipo. Eu tô falando de pessoas igual o filho da Elorixá, que foi preso por nada. Ele tava trabalhando. Pessoas, né? Como ele, né? Existem diversos... Diversos casos na internet de pessoas que foram presas injustamente. E essas pessoas precisam de apoio. Essas pessoas precisam de solidariedade. Sabe? As pessoas que não tiveram base familiar e acabaram entrando pra uma vida ruim. Ou sei lá. Coisas que eu não tive. Por que eu tive base familiar? Minha família não é a melhor de todas. Não. Muitos problemas. Mas eu tive base. E tem muita gente que não teve. Sabe? Foi por isso que eu não fui pra vida errada. E tem muita gente que... 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 Foi porque não teve. Sabe? Eu tô querendo ajudar essas pessoas. Sabe? Eu tenho tantos planos, tantos projetos de ajudar tanta gente. Tanta gente só que me conhece. Sabe? Mas as pessoas não querem me ajudar nem assistindo um vídeo. Sabe? E tipo assim, pessoas que eu já ajudei. Pessoas que eu já ajudei. Elas ignoraram eu pedindo ajuda. Sabe? Pessoas como você que tá aí me assistindo esse vídeo aqui. Escrotizando. Né? Que você... Eu acho que provavelmente você já assistiu um vídeo meu. Ensinando a dançar. Ah, eu já te ajudei. Mas você em momento nenhum pensou em me ajudar também. Sabe? Você só tá pensando em você. Não é disso que o Brasil, que o mundo precisa... A gente precisa de amor, cara. Pelo amor de Deus. Eu não sei se eu tô sendo iludido demais. Eu não sei. Talvez eu esteja... Talvez eu esteja maluco, real. Porque tem muita gente achando que eu tô doido. Talvez eu esteja. Mas... Não sei. De verdade. Eu tô aqui desabafando o real. Porque... Eu não consigo ver... É... 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 Pessoas boas. Sabe? Não dá. Não tem como. As pessoas só estão interessadas em elas próprias. E é por isso que você não vai pra frente, minha filha! Olha... Eu tô aqui, ó... Interessado sempre em ajudar ao próximo. Qualquer pessoa que me manda mensagem. Né? Eu já recebi mensagens lindas de pessoas falando que... Saíram de crises de ansiedade. Por causa de vídeos meus. Meus, né? E tipo assim... Isso é maravilhoso pra mim. Perfeito. E eu tenho certeza que... Essas pessoas que me mandaram mensagem desse tipo... Me ajudaram. Porque eu ajudei elas. Mas... Tem gente que não tá nem aí. A maioria de vocês de candomblé... Não está nem aí. Né? Vocês não estão nem aí pro próximo. Mas vocês se esquecem. Vocês se esquecem que o povo de candomblé... Tem que ser um povo unido. E não é só na sua casa de candomblé. Sabe por quê? Porque você, quando tá começando na religião... Você pergunta... Né? Pra diversas pessoas. Você vem aqui no YouTube procurar sobre candomblé. É... Quando você quer aprender a fazer alguma coisa, né? Você, babalorixá... Você e alorixá... Quando quer aprender alguma coisa que você não sabe... Quando tá com uma dúvida... Que você não sabe... Né? Você vai procurar com outros babalorixás e alorixás. Você precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Mas... Sem ajudar o outro... Sabe? O mundo é feito de energias. Né? O planeta é feito de energias. Os alorixás são energias. Exu, pombagira, Deus, Jesus Cristo. São energias. A gente não consegue ver... Mas a gente sente. Né? Energia. É isso. Energia. Sabe? E quando você... Não transmite energias boas... Como? Que o mundo te traria uma energia boa. Não faz sentido. Sabe que é aquele negócio... O que a gente colhe... A gente planta. Né? É o que a gente colhe... A gente planta. Se você não ajuda... Se você não é aquilo... Se você tá aí... Se perguntando... Ai, por que que eu não ando? Por que que eu não ganho dinheiro? Por que que isso? Por que que aquilo? Nossa, eu vou atrás do meu trabalho. O que que você faz de bom pro universo te ajudar? Nada. Nada. Eu sempre abri e fechei diversos empreendimentos. Quem me conhece... Quem me acompanha... Eu já fui designer de sobrancelha... Já come... Já vende bolo de pote... Já tive hamburgueria... Já tive várias coisas. Hoje eu costuro... Mas pode ser que amanhã, né? Eu não esteja mais costurando. E tipo assim... Eu sempre tive ali pra ajudar. É o meu papel. Né? Ajudar. Tô aí nessa vida aí... Começando babalorixar. Né? Pai de santo. Quem diria eu? Quinze anos de idade tava eu lá na igreja batizado no Espírito Santo. E hoje eu tô aqui com vinte e seis. Né? Com filhos de santo. Filhos pequenos. Só não tenho afiliado de Oru Uncó ainda. Inclusive se alguém quiser me dar um afiliado de Oru Uncó eu tô aceitando. Porque eu queria... Mentira gente, tô brincando. Mas... É... É... Cara... Vamos pensar em fazer o bem, bicho. Se a gente não fizer o bem... A gente acabou de sair de agosto. Né? Agosto. O Lubajé. Você sabe o que que é o ritual do Lubajé? O ritual do Lubajé... É... É... Você conhece o Amalu? Você sabe que ele foi renegado, não sabe? Não sabe que ele foi renegado. Você não sabe da festa que teve? E ele foi o único que não foi chamado. É... É... Pois é. O Lubajé é isso aí. Né? No Lubajé... A gente faz... O Samvenjé, né? Sá... Enfim. Samvenj... Sa... Hum... Samvenjé. Enfim, gente. Não quer sair a palavra. Que é onde a gente, né? Passa a pipoca. Né? Que a gente passa o deburu. Né? E as pessoas pegam um pouquinho do deburu e botam um dinheirinho ali. E quem não tem dinheiro, pode pegar da pipoca também. Porque o Amalu nunca vai recusar te ajudar. Nunca. E vocês não entenderam o que que é o Lubajé. Né? Isso é o Condomblé. Isso é o Lubajé. Isso é o Amalu. É a ajuda. Né? O Amalu foi lá o mais... Assim... Dizendo, né? De acordo com... É... As coisas que as pessoas sabem. O Amalu foi mais renegado. E vocês parecem que vocês não aprenderam nada com ele. Vocês fazem a mesma coisa que fizeram com eles. Vocês continuam renegando o Amalu. Vocês não estão ali. Vocês só vão lá no Amalu, sabe? Pra pedir a saúde. Vocês só estão lá pra pedir a comida. Né? Para que não deixe lhe faltar. Mas... Você já pensou em quantas vezes ajudar um próximo? O que estava... Quantas vezes você é... Tipo assim... Ajudou um projeto social. Não precisa ser o meu, não. Até porque o meu projeto social, né? Ajudar é só assistir meus vídeos. Né? Então vocês podem ajudar o meu sim. É... Sim. Vocês não fazem. Vocês não estão nem aí. Vocês não aprenderam nada com o Candomblé. Nada. Sabe? Nada vocês aprenderam. Vocês não estão nem aí pro ser humano. Vocês ao invés... De... 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 Acolher as pessoas. Vocês cada vez mais renegam as pessoas. Sabe? Ao invés de acolher mais. Porque cada vez que passa. Cada dia que passa. Eu sei que tá difícil. Eu sei que tá difícil. Eu sei. Pra mim também tá. Muito. Eu não tenho um real no meu bolso. Sabe? Mas eu tô aqui, ó. Pensando em ajudar o próximo. Porque vai me ajudar também. Porque eu ajudando o próximo. O universo vai ver que eu tô aqui ajudando. E não é. Eu não tô querendo ajudar o próximo. Pra receber nada em troca, não. Infelizmente isso é o que tá dentro de mim. Que eu preciso. Né? Mas... Sim. Lixo. Cara. O povo de Candomblé é podre. O povo de Candomblé só se une. Sabe pra que o povo de Candomblé se une? Pra ir lá pro Ferro dos Espíritos. Falar mal dos outros. Pra xoxar os outros. É só pra isso que o povo de Candomblé se une. Né? Eu tô querendo fazer assim um jeito. Eu tô querendo dar um jeito. Da gente mostrar pra sociedade que a gente é unido. Eu tô querendo dar um jeito de... Sei lá, cara. Tem várias coisas que a gente precisa mostrar pro povo. Tantas coisas históricas que a gente precisa mudar. E tipo assim... Tem como a gente mudar? Basta a gente querer. Sabe? Mas não. Vocês não querem. Vocês não querem. Vocês não estão nem aí. Vocês só vão lá pra fazer o seu trabalho. Né? Conseguir a sua saúde. Conseguir o seu dinheiro. Pagou a Pombagira. Pagou o Exu. Pagou o Orixá. Né? De resto, vocês esquecem do mundo. Não é assim. Não é assim. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas não é assim. Talvez eu esteja realmente sendo iludido. Né? Por mim mesmo. Pela minha própria cabeça. Mas... Vocês têm muito pra aprender com o Orixá. Muito. 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 Muito pra aprender com o Orixá. E assim eu vou terminando o meu vídeo. Tá? Tá?